Uma missão científica que envolveu investigadores das Universidades dos Açores e do Algarve documentou pela primeira vez diversos ecossistemas marinhos nos mares do arquipélago açoriano. Esta missão integra um projeto que gera iniciativas em 23 países e na prática trata-se de uma expedição global com um barco que está a atravessar o Atlântico desde a Flórida, nos Estados Unidos, até ao mar do Mediterrâneo. Uma das escalas foi então a região dos Açores e, Carlos Bastos, ficamos a saber que um dos investigadores conta que foi encontrada uma enorme parede de coral negro a sul da Ilha do Pico, uma parede que os cientistas sabiam existir mas que nunca até agora tinha sido documentada. A Atlântida ainda não. Não, ainda não.